E aí ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem corda para segurar. Muitas vezes quando nós escolhemos andar no caminho da espiritualidade, quando nós escolhemos termos olhos espirituais, abrir os olhos espirituais e não só os olhos materiais, nós sofremos muitas coisas nesse plano, porque as pessoas passam a não entender o significado de ter os olhos espirituais com grande abertura. Você começa a entender o que tem preço e o que tem valor. Você começa a entender o que vale e o que você pode comprar. Você começa a modificar os seus atos. E aqui eu não estou dizendo voto de pobreza, não é o voto de pobreza que vai te trazer essa evolução. Nós vivemos num mundo material e que é necessário viver o material. Deus não te proíbe de ter recursos financeiros com seu trabalho honesto, com sua busca honesta. Deus não te proíbe disso, nem tampouco a espiritualidade. O que eles requerem de nós é o equilíbrio. De entender que nós devemos, com os nossos recursos, ajudar aqueles que precisam. Que nós temos, com os nossos recursos, a possibilidade de mudar, de tornar mais fácil a encarnação de alguém e de apaziguar um pouco da dor, da fome, da sede. É esse o equilíbrio. Tudo aqui nesta encarnação se volta em equilíbrio. E quando a gente fala de caridade, não é só a caridade material, é a caridade moral, é a caridade espiritual, é a caridade em sua plenitude. Vocês, quando doam cestas básicas para a casa da caridade, vocês não estão dando só alimento, só comida, só o material a essas famílias. Vocês estão dando uma mensagem de esperança e dizendo para eles, vocês não estão sozinhos. Nós estamos também aqui por vocês. A caminhada pode estar mais dura para você nesse momento de forma material, mas ainda assim, você tem pessoas aqui que lembram e pensam em vocês. Então, nunca pense que a caridade material, ela vai apenas com o físico. Ela eleva ali a caridade moral, de dar esperança e dignidade aos nossos irmãos e a espiritual, de fazer aquilo que Deus requer de nós, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas então, eu vou para a última pessoa que não é daqui, é de São Paulo, hoje ela veio me acompanhar. É uma moça muito, muito linda, chamada Lívia Hernandes. Ela desencarnou muito nova, com câncer de mama, muito nova mesmo. E o pai dela também é espírita. Eu só não me engano é presidente, alguma coisa de um centro espírita em Franca. Como essa moça chegou até aqui hoje, tem uma parente dela que está aqui hoje. Uma prima distante, assim, dela, porque ela é bem nova, mas que ela automaticamente, ao ver, ao saber, ela veio. E eu passei disso sem entender porque que essa moça me procurava até hoje, até o dia de hoje. Hoje ela está aqui para dizer e eu vou repassar o recado dela. Ela enfrentou esse câncer no hospital de Barretos, depois em outros hospitais. Ela está dizendo aqui que ela achava que, todo mundo dizia para ela assim, ó, vai dar tudo certo. Aí ela dizia, como é que vai dar tudo certo, né? Ela está dizendo aqui, como é que vai dar tudo certo, eu estou passando tão mal. E ela disse assim, deu tudo certo. Deu tudo certo para mim. Ela disse que em 2016, mais ou menos, ela foi para o isolamento do hospital porque pegou uma infecção. E ela disse que lá foi que ela sentiu a pressão da doença mesmo porque tinha que ficar isolada. E ela pensava que ia passar a passagem do ano novo lá. E chorou, se revoltou. Mas aí depois liberaram ela e ela disse que ficou tudo bem. Então ela está lembrando do noivado dela na Torre Eiffel. Seria assim que fala em Paris. Ela noivou lá. Ela está dizendo que está muito feliz em poder se comunicar. Tem um amor danado pelo Breno, pelos pais dela, pelos cachorros, porque ela ganhou um cachorro pouco tempo antes de desencarnar, que era o Snoopy, que ela está dizendo. Mas ela hoje veio dizer que apareceu no momento certo. Onde uma pessoa da família dela também teve um diagnóstico difícil por agora, mas muito diferente do dela, porque o dela estava muito grave. E ela disse que apareceu por isso. Ela tinha essa missão. E essa pessoa também começou a frequentar por agora a casa, a conhecer o Espiritismo. E tudo isso hoje se encaixou muito bem para mim. Ela pede que essa pessoa entre na internet ou procure uma mensagem que chama Confia Nele. É do Memei essa mensagem. Ela disse que leu muito essa mensagem na época dela também. E ela disse que ela vai dizer para essa prima dela que tudo vai dar certo. E ela apareceu nesse momento da vida para ser um anjo protetor também dessa prima dela. Ela está dizendo aqui que passou muito apuro, mas que um dia ela percebeu que ela era muito mais forte do que dizia, porque quando o pai dela fez uma cirurgia de hérnia, ela viu que sentiu mais dor por ele do que o que ela estava passando ali. Então ela disse que viu ali que ela estava preparada. E disse para você que é diferente da dela. É uma prova que você está passando, mas vai passar. Tudo passa. A dela chegou ao estágio final, teve que ir, mas a sua não. E é isso que ela quer dizer. Estou com seu Pé Luiz hoje aqui. Seu Pé Luiz é um amado meu, é um médico. Mas a mulher dele estava aí sumida. É, estava sumida. E aí ele viu ela ali, mas ela está bem. Ele só quer saber como é que você está. Ele disse que acompanhou a dengue, acompanhou todo o perrengue, o seu choro, porque ela é chorona. Então, ele acompanhou tudo isso. E assim, gente, eu tenho um dó, porque aí tem vários e vários espíritos aqui também que queriam falar. Não é só esse. É vários e vários e vários. E eu não posso. Foi fácil atracar em um porto seguro E por águas calmas Amei navegar Mas veio a tempestade Em meu oceano Em todos os meus planos Eu vi naufragar Em mim faltava uma consciência A nova experiência Faltava uma luz Faltava um sorriso A felicidade Conheci Jesus Eu conheci Jesus O que? No E aí E aí E aí O que é o que é o que é?